só uma época, vai dar muito a carona peguei aquário peguei finca peguei uma de finca peguei uma de finca ó corredor tava no corredor boa luiz ela tá na posição só deixa o homem ir pra cima dele deixa que o resto ai que é do bom peguei peguei capitão tem mais um aqui vamo entrar mais um peguei desativador comigo aqui em baixo tem mais um aqui em baixo peguei mais um peguei mais um não line line cadê o desativador só um de algos morreu 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 desbocada com vibes boa boa ela saiu a valkyri né é a valkyri a valkyri a valkyri tá em baixo a válvula é o a válvula é O cara? Corredor Corredor Entrou no bomb Mais velho Peguei bandit Peguei bandit Vou pingar pra tudo Olha o fone Tem um cara na garagem Tem um na condição Aqui ó Atrás do Caveira Caveira Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Entrei no bomb Peguei Clash Matou Clash, matou Clash Só plantar, só plantar Tá botando muito perto da porta Tem um Caveira Dock pulou Servidor É Que isso? Meu Deus Que que foi isso? Relaxa Taís C4, 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 C4 Meu Deus Relaxa Pelo amor de Deus Passa ali no canto Calma Calma, calma Aqui Tá plantando o pinga Boa, boa Boa, boa Foi de Flash Damage Olha isso Nossa Tô pegando Tem vistos Peguei vistos Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Enquanto vocês entram aí Eu vou ficar marcando aquela salinha lá do canto Carregando munição Boa Tenta passar pro outro lado Boa, boa 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 Boa